Senhoras e senadores, eu ia fazer uma parte ao senador Marconi Pirillo e antes de abordar a questão que me traz da tribuna hoje, é exatamente a minha concordância, o meu apoio ao seu posicionamento em relação à questão da Venezuela e do seu ditador Hugo Chávez. É absurdo querer considerar como normal, como regular, como comum o que está acontecendo na Venezuela. É absurdo considerar como uma atitude democrática a atitude do ditador Chávez. A infeliz entrevista que o presidente Lula deu numa coletiva dizendo que aonde há eleições está garantida ali a democracia é brincar com a inteligência do nosso país. Democracia não é só um ato de votar, é muito mais do que isso. Desde o funcionamento das suas instituições, o atendimento das aspirações da sociedade, o pluralismo democrático tão necessário, ele fica afetado quando você fecha um canal de televisão, quando você intimida os agentes da comunicação, os jornalistas. Agora, uma deputada, uma preposta deste movimento, e todo o ato populismo é um ato passional, chegam a ser aqueles que discordam disso, chegam a ser agredidos no exercício da sua profissão, de informar, e isso tudo parece que está normal e que o Brasil, ou parte da classe política brasileira, acha que é assim mesmo, que isso é democracia. Na verdade, eu não acredito que isso venha a trazer consequências no dia a dia, na vida da democracia brasileira, mas é realmente preocupante o apoio que esse ditador recebe de parte da política brasileira, porque isso é não ver os fatos e os desdobramentos que estão aí. E eu que sou um municipalista convicto, vejo pela imprensa a arrecadação pública batendo todos os recordes. cerca de R$ 650 bilhões já arrecadados, mais de R$ 2 bilhões de reais dia, não dia útil, dia corrido. E aí a gente fica pensando por que não é repartido esses recursos com os municípios. Foi criado todas essas contribuições, essas taxas que estão aí, que não são repartidas com os municípios, e uma delas, a mais expressiva, é exatamente essa que está aqui em discussão, que é a CPMF. Votar contra a CPMF significa dar um passo adiante, adiante e conquistar a reforma tributária, porque o governo, e qualquer governo, que está com os cofres cheios, com a arrecadação batendo recorde, não vai querer fazer reforma tributária, não vai querer modernizar o modelo, não vai querer aperfeiçoar o modelo, não vai querer cumprir em sintonia com o que a sociedade quer. Quanto mais a arrecadação, melhor. E cabe a nós, aqueles que queremos e que defendemos a melhor distribuição, a melhor organização, a modernização do sistema, que é muito caro, burocrático, complexo e que cada dia fica pior, a oportunidade é essa, de derrubar a CPMF. De obrigar o governo a construir, participar e propor, interagir, para que a gente, de fato, construa um novo modelo tributário para o nosso país. E acho, e estou otimista, e isso acredito seja votado o quanto antes, para que a gente possa recuperar a credibilidade, reconquistar a sintonia com a sociedade, avançar, enfim. Ontem a gente via no Brasil todo a greve dos médicos. Os médicos reclamando do salário e da penúria que vive a saúde brasileira, e aqui já foi tanto falado por tantos, inclusive por mim, em relação a isso. Esses dias, numa reunião com os prefeitos, falando bastante sobre o programa de saúde da família, eles reclamando que já dois terços do programa já é custeado pelo município. A CPMF, os recursos, apenas um terço já vem do plano federal. Por isso, basta de CPMF, chega de imposto, vamos derrubar essa contribuição, vamos avançar como sociedade, vamos construir, de fato, um novo modelo tributário, mais simples, mais eficiente, mais justo, e que tire das costas do povo brasileiro esta carga absurda de impostos, sobretudo quando a gente vê a má utilização e os resultados absurdos e ineficientes que estão aí à disposição, com tantos e tantos recursos que são desperdiçados a cada dia. Mas eu queria, aproveitando os minutos que me restam, é como representante de Santa Catarina e especialmente de Lages, a minha cidade, que hoje completa 241 anos. Lages foi fundada pelo bandeirante Antônio Correa Pinto de Macedo em 1766, dia 22 de novembro. E é uma das cidades mais especiais desse nosso país, com uma extraordinária história de luta, de coragem, de destemor, de progresso e de respeito e solidariedade. Nossa cidade, cerca de 200 mil habitantes, uma das maiores de Santa Catarina e do sul do Brasil, uma cidade que se destacou já na proclamação da República, que foi atuante, dinâmica, que foi fundamental na Revolução Farroupilha, que tem como sua filosofia, como sua cultura, como sua tradição, muito ligada ao espírito gaucho, de solidariedade, de respeito à natureza, de fraternidade. E isso faz com que a gente conviva numa das cidades mais extraordinárias. E que vive desafios grandes. Um deles, a nossa economia é muito voltada para a madeira, e a madeira vive uma fase terrível. Com a queda do dólar, que tem a cada dia se agravado mais, e com a crise no mercado americano, há uma depressão econômica muito forte. As indústrias, muitas, estão fechando, outras estão demitindo grande parte dos seus funcionários. Segunda-feira próxima, inclusive, nós teremos uma reunião com todo o setor produtivo, para tentar sensibilizar o governo a criar mecanismos de enfrentar esta crise. Alguns setores têm conseguido conviver com o dólar baixo. São os commodities que conseguem repassar seus custos, aumentar o valor lá fora. Setor de grãos, por exemplo, setor de carnes, setor metal mecânico, setor de aço, setor de papel. São setores que conseguiram renegociar contratos, que conseguiram agregar os valores ao dólar, uma condição de competitividade lá fora. No entanto, tem outros que não conseguem, por uma realidade de mercado. E essa da madeira, especialmente, é a que eu falei. Quer dizer, há uma crise na construção civil americana, há uma diminuição expressiva de consumo, de exigência de produto, e há uma perda de competitividade muito grande em relação ao mercado internacional. Isso está trazendo desemprego, falência nas empresas, desativando um setor importante, e é fundamental que o governo seja proativo, seja sensível e ataque essa questão. Por isso, eu queria, nos 241 anos da cidade de Lais, cumprimentar a todos, a ressaltar a sua história, a grandeza do seu passado, e com certeza, um futuro de destaque. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a vossa excelência e cumprimento. Com a palavra... Obrigado. Obrigado.